A Operação Potifar foi deflagrada no dia 14 de fevereiro e começou com a primeira prisão na cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Durante a operação, quatro homens foram presos, acusados dos crimes de estupro de vulnerável e atentado à integridade sexual. Os nomes dos homens não foram divulgados pela polícia para proteger a integridade das vítimas. Para prender o primeiro suspeito, a equipe de policiais da delegacia em Castelo dos Sonhos contou com o apoio da polícia no estado vizinho. Após a prisão, o homem foi trazido para Castelo, ainda no dia 14. Já no dia seguinte, as equipes conseguiram localizar e prender outros três homens. De acordo com informações repassadas pela polícia, as investigações começaram logo após a primeira denúncia. Todos os casos aconteceram entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Não há informações oficiais se algum caso é de estupro coletivo. Mas todos os crimes foram praticados em Castelo dos Sonhos. Assim que as denúncias foram levadas à polícia, os casos passaram a ser acompanhados pela unidade integrada do núcleo do Propaz, com atendimento às vítimas. As investigações mostraram que todas as denúncias eram procedentes, o que levou ao nome da operação, que remete à síndrome da mulher de Potifar, que, rejeitada por José, fez uma falsa denúncia de estupro, evidenciando a necessidade de confirmação das evidências de uma denúncia de crime. Os quatro presos se encontram à disposição da Justiça.